Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 19 de fevereiro de 2013, com os fechamentos do dia 18. Bom, pela primeira vez a gente tem um horizonte de quase dois meses sem feriados, o que vai ser muito bom aqui para os nossos volumes. Esse foi o último dia que a gente teve feriado lá fora nos Estados Unidos, então o volume do governo ficou um pouquinho mais baixo e por causa disso mesmo ele não teve força para perder a nossa linha de tendência aqui. Aí eu já não sei se ele não ia perder mesmo a linha de tendência, ou se ele estava querendo perder a linha de tendência, mas por causa do volume mais baixo não conseguiu. De qualquer forma ele testou aí os 57.500, passou o dia todo praticamente nesse patamar e fechou mais ou menos por aí. Esse teste aqui era esperado, foi o que eu falei no último Giro de Mercado. Agora, a novidade vai ser perder os 57.500 mesmo com o preço de fechamento, porque a gente vai abrir um horizonte para ir até os 55.125 pontos. Se ele quicar aqui e voltar a romper os 58.000 pontos para cima, no igual minha vista, a gente deve ver um teste de novo nessa linha de tendência mais acima do Fibonacci Fan. Agora, vamos falar de OGX. OGX com mais uma queda grande, 4,3%, 3,31% foi o que ela chegou, 3,19% é o preço objetivo dela, então ela deve chegar em breve nos 3,19%, deve dar uma testada nesse preço. Se ela perder os 3,19%, 2,85% passam a ser nosso próximo objetivo. Perdendo os 2,85%, 2,51% é o objetivo final. Se fosse colocar isso numa perspectiva comum, a gente trabalharia direto com o objetivo de 2,51%. Como a gente está trabalhando com a OGX em valores muito baixos, até o 2,51% a gente tinha 30% de queda, até o 3,19% já são 12% de queda, então a gente tem os patamares intermediários porque a gente está falando de percentuais muito grandes, mas ela segue com o viés dela de baixa, não mudou muita coisa. A Vale também fez uma figurinha com um pouco menos de volume, ela fez uma outra figurinha de estrela aqui, ela já tinha feito uma estrela da manhã, essa outra estrela que ela faz aqui praticamente desmonta a primeira estrela que ela fez, e o que quer dizer isso? Que ela vai se mantendo nesse patamar abaixo dos 37. Então o 37 continua sendo uma resistência muito forte para ela, e nesse patamar que ela está, o máximo que ela vai conseguir fazer é cair aos poucos, ela precisa passar para cima dos 37 se ela quiser subir. Aqui nos 36 ela não tem muito onde ficar, ela deve cair até os 34,50 se ela não conseguir passar para cima dos 37. Petrobras se manteve aí dentro da faixa dos 17,50 a 18 reais, porque ela vem se mantendo há bastante tempo, ela gosta de fazer isso, dá para a gente ver aqui no gráfico mesmo, algumas regiões em que ela fica bastante tempo indefinida, até ela começar a andar. Para cima a gente tem o 18,66 como resistência, se ela ficar embaixo do 18,66 não muda muita coisa, é mais ou menos como se ela estivesse fazendo um pullback, meio lerdo, mas um pullback dentro desse Fibonacci aqui. Então acima do 18,66 ela começa a clarificar, ela vai começar a ficar mais indefinida e menos com viés de baixa, e perdendo aqui o 17,61 e vindo para essa linha de tendência do Fibonacci fã, ela tende a continuar a tendência dela até o 15,92. Não tem Dow Jones hoje, então agradeço muito pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos. e até o próximo óleo já contigo. E aí Obrigado.